Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Vai mexer, vai mexer, vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, vai Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, faz videozinho dançando que a galera se envolve Faz videozinho dançando que a galera se envolve Faz videozinho dançando que a galera se envolve Vai mexer, vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, vai Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, faz videozinho dançando que a galera se envolve Faz videozinho dançando que a galera se envolve Vai mexer, vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, vai Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, faz videozinho dançando que a galera se envolve Faz videozinho dançando que a galera se envolve Caralho, vai tomar caducada Perereca, assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca, assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca, assanhada Tu vai, vai tomar caducada Perereca, assanhada DJ, DJ, DJ Billy Solta a putaria DJ Billy Solta a putaria É o chef da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Vai mexer na bunda Joga no Tik Tok Vai, vai mexer na bunda Joga no Tik Tok Faz videozinho dançando que a galera se envolve Faz videozinho dançando que a galera se envolve Vai, vai mexer na bunda Joga no Tik Tok Vai, vai mexer na bunda Joga no Tik Tok Vai, vai mexer na bunda Joga no Tik Tok Faz videozinho dançando que a galera se envolve Faz videozinho dançando que a galera se envolve Caralho Vai tomar caducada Perereca, assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca, assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca, assanhada Tu vai, vai tomar caducada Perereca, assanhada DJ, DJ, DJ Billy Solta a putaria DJ Billy Solta a putaria Joga no Company Joga noge Joga no not BRAEN conjunt peuple Joga noOT pega Joga no compte ến Metro Y Fr ед